E hoje eu tô começando mais vídeo aqui pra vocês, saiu a versão dublada aí ó, da Velma conhece a Velma original, foi o canal aqui Camilo WD que fez a dublagem aí né, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais, esse vídeo aqui, Tentei esse vídeo aí porque fiquei curioso, como seria a Velma original, encontrando a Velma feminista e lacradora, da nova série lá da HBO, a Velma velha, um monte de gente falando mal, vamos ver agora a Velma original falando mal, vamos ver aqui mais vezes, quer ver que a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite, continua mandando vídeo lá pelas redes sociais, vocês mandam a programação no canal, então, tá pritinho meus queridos, bora ver esse vídeo aqui, vou ver se tá bom, 3, 2, 1, e play. Galera, olha só o que eu encontrei, um salsicha lá. Galera, olha só o que eu achei ele lá fora. Salsicha lacrando. Galera, esse cachorro é grande e marrom, o exato oposto do cachorrinho pequeno e branco do Fred. O Fred tinha um cachorro no Velma, não vi a série. Multiverso. Tem algo de errado? O Velma ativou o multiverso aí, velha. acessou né é você não me parece bem eu preciso de ar tem a versão legendar vocês mandaram mas melhor dublado vamos ver né eu gosto das coisas dubladas ah tá tendo aí ó lembranças né eita peste em uma lembrança de vida passada que quer é lembrança do multiverso que ela tem nada a ver com a vanda com a ver se chama original E aí E aí o caralho bicho услie que matou todo mundo será Eu amo você Você sabe disso ou não sabe O tamanho, bicho Dois metros Eu amo todos vocês Mas eu não consigo entender Por que continua se lembrando Putz Ah, vai um original Nerd Normal Mulacro, tá ligado? Você é divertido Mas você começou a publicar as coisas O tema tem voz de homem Agora que falou, parece um pouco estranho Não é não, quer um desenho Parece que você achou alguma coisa E de repente Depois que eles Percebem que eles Percebem que eles Percebem que os cubos falam É bom? Então eu peguei o que sobrou E reconstruí vocês E reconstruí o mundo E voltamos às nossas clássicas aventuras Mas você começou a se lembrar De novo De novo E de novo Ah, várias versões da Velma Vários desenhos, né? Eu só quero que um dia Nós ativemos Mas cada vez Eu consigo Capitar menos De sua essência Putz Com esse mundo Mais falho ainda Falho? Mas estamos Perfeitos agora Porque é tipo uma entidade Tá ligado? Foda-se Eu Mas não importa Eu vou acertar Eita Ferrou Vai reiniciar o universo Eu não gosto de gostar Eita Fecha Gostei esses cubos aí Porra, bicho É, depois que você assiste Eu não vi a série, tá ligado? Depois que vocês veem os pessoal falando mal E passando as cenas ali, né? Vergonha dele Aí você dá razão Pra esses cubos aí Mas se der Os cubos é tipo O que? Um Thanos Quer reiniciar todo o universo aí Do jeito dele Caramba, bagulho louco, hein, mano? Então aí, galera Você foi o Velma Conhece a Velma original Para o canal Camilo WD Que dublou aí, né? Essa animação aí Gringa Vocês mandaram Legendado Mas o pessoal dublou E vocês mandaram dublado Melhor ainda, né? Do que ficar lendo Eu, pelo menos, gosto De coisa dublada, velho Pô, é muito interessante Interessante aí Acabou com a Velma De 2022 2023 A Velma lacradora Pô, é muito bom Comenta a senhora desse vídeo aí Vou te mandar um vídeo Lá para as redes sociais Vem aqui na descrição Vou deixar outro vídeo aqui Que eu tiro lá assistindo Tem muito vídeo Bom saber eu ter perdido aí E a gente se vê Nos próximos vídeos Tamo junto Nação do E Tchau Tchau Tchau